É uma Assembleia que funciona como eu chamo-lhe uma Assembleia de Autogovernação. Ou seja, esta ideia de que tudo pode acontecer nesta Assembleia desde que nós asseguremos as condições para que aconteça. Nós estamos habituados a ter, digamos, grupos de pressão, haver um sentido corporativo para pressionar políticos ou determinadas instituições de acordo com as nossas ideias e projetos para a sociedade. Ou então os políticos estão habituados a tomar decisões e depois a delegarem isso, não é? Lá está, em organizações, em instituições, em relação a normativas e a leis para a sociedade. E eu basicamente sou a propor um modelo em que as pessoas se possam reunir e de acordo com os seus interesses, elas estabelecem uma espécie de compromisso entre elas. E tudo aquilo que elas queiram fazer é realizável desde que elas assumam que não vão delegar e que não vão pressionar ninguém a não ser elas mesmas. Mas, portanto, até que ponto é um bocado como é que tu consegues... é quase como uma espécie de casamento coletivo, não é? Ou seja, tu podes negociar aquilo que tu queres fazer com a tua companheira ou com o teu companheiro lá em casa e até que ponto é que tu, em grupo, podes também fazer isso. Para isso, é óbvio que tens que partilhar histórias, tens que partilhar as tuas ambições, tens que partilhar os teus desejos. Mas, acima de tudo, e isso foi uma coisa que eu descobri no processo, tens que partilhar a tua memória. Tens que partilhar, digamos, o sítio de onde vens, as experiências de onde vens. E tens que te definir em relação às outras. E defines-te pela experiência, mais do que pelas opiniões, por exemplo. As opiniões são sempre uma forma que nós temos de nos afastar dos outros. Ou seja, quando tu começas a dar as tuas opiniões, és capaz de encontrar uma ou duas pessoas que são da mesma opinião, mas a maior parte das outras tu afastas. Então, eu estou muito mais interessado em criar um dispositivo em que existe um permanente frente a frente, mas esse frente a frente é mais para tu ir descriando lentamente um processo empático com os outros. E daí dar mais importância às histórias e tentar quase que, dentro de um limite de cortesia, quase que reprimir, digamos assim, as opiniões. Porque as opiniões é mais um fator para tu te isolares e para tu não quereres compreender o outro lugar. Enquanto que, se conseguires não abandonar as tuas opiniões, mas transferir isso para o campo das experiências, a partir do momento em que estás a contar a tua história, estás a contar uma história tua, criaste as condições para gerar uma empatia e para gerar um sentido coletivo com os outros.